Comecei a gravar, então vamos continuar aqui. A gente já obteve a nossa segunda tabela e a gente viu que ela não é a tabela final ainda. Eu vou compartilhar a minha tela e a gente vai voltar a fazer aqui o nosso exercício. Então está aqui. Essa aqui é a nova tabela que a gente tem. Gente, e aqui vai ser uma repetição. Vai ser uma repetição perfeitinha do que a gente acabou de fazer. Trocar as linhas dessa tabela para obter uma nova tabela e verificar se essa então... A gente já sabe, porque eu já mostrei, para obter a solução. Então vamos lá. Mas faz de conta que você não sabe. Então você está aqui com essa tabela. O que você faz? Primeira coisa, obteve a coluna pivô. A coluna pivô, você tem que olhar aqui na primeira linha quem é o número mais negativo. Só tem um número negativo na primeira linha, que é o menos 5,2. Esquece das outras linhas, viu gente? Você só tem que olhar na primeira linha isso. Se estivesse aqui, nesse lugar aqui, tivesse menos 60... Ah, menos 60 é mais negativo do que menos 5,2. Não interessa, mas você só pode olhar na primeira linha, entendeu? Você só tem que olhar nessa primeira linha aqui. Então bora lá. A coluna pivô é a coluna do x2. Está aqui, a coluna pivô é a do x2. Agora a gente tem que fazer aquelas divisões, lembra? A gente vai dividir aqui o elemento B pelo elemento que está na coluna pivô. Então vai ser 90 dividido por 1,2. Isso dá 75. Está aqui embaixo feito. Presta bem atenção isso aqui, porque eu não falei isso na aula passada. Olha a próxima divisão. 10 dividido por menos 0,2 aqui. 10 dividido por menos 0,2. Gente, esse resultado é negativo. Você descarta, tá? Toda vez divisão por 0. Claro, divisão por 0 você descarta. E resultado negativo você descarta. Você não considera na hora de escolher. Você só pode pegar resultados positivos aqui. Então anota isso aí no seu caderno. Isso é um detalhe importante. 90 dividido. Valeu, professor. Mais uma dúvida que você me esclareceu. Boa, parecia. Esse 10 é um bom. É um exercício que eu fiquei bugado com esse negócio. É, se você for 0 negativo, você descarta. Você esquece essa linha. Essa linha não é. Eu não sabia disso. Está vendo? Não tem como fazer divisão por 0. É. Para fazer divisão por 0, tem que fazer limite. Eu quero falar. Imagina se na primeira aula, gente, eu falasse todos, todos, todos os detalhes. Aí vocês iam falar assim, nossa, mas esse negócio é cheio de coisa demais. Vamos devagar. É assim, entendeu? Tem que ensinar devagarzinho. É assim que vocês vão aprender. Mas olha lá. É. Eu vou repetir. Divisão por 0. Divisão por 0. Ou. Eu vou falar que seja Deus. Divisão por 0. Ou. Se o número deu negativo, você descarta. Você não usa para fazer a verificação. Entendeu? Você simplesmente descarta. Você deixa para lá. Está ok? Ok, pessoal. Ok, professor. Valeu muito. Beleza. Agora entendi. Obrigada. Sabendo que mesmo a gente aprendendo alguma coisa, ainda vai aprender outra coisa diferente. Que eu aprendi tudo e esse eu não sabia, professor. Bom. É. Tem que ir tirando as dúvidas de pouquinho em pouquinho. Assim, você vai completando o seu entendimento. Vai chegar uma hora que vocês vão fazer uma pergunta para mim que eu não vou saber fazer. É normal. Que eu não vou saber responder. Eu falei assim. Não, isso aí eu não sei. Isso aí eu vou ter que... Eu já estava decepcionado. Eu estava pensando que eu sabia muito quando eu esbarrei nesse problema aí. Ninguém nunca sabe tudo, né? A parecida. A gente tem que ir tranquilo, devagar e sabendo onde está pisando, né? Já dizia Sócrates, né? Só sei que nada sei. É. Quanto mais você conhece, quanto mais você conhece, a fronteira do seu conhecimento aumenta também, né? É como se você vivesse em cima do... Seu conhecimento é como se fosse a ilha em que você vive. Então, se você sabe somente as coisas que têm a ver com a sua casa, essa ilha é pequenininha, né? Com dois passos que você dá, você já está na água, né? Você já está no limite, você está vendo o limite ali. Agora, como você vai lá e aprende sobre engenharia, você aprende sobre o mercado, né? Você vai aprender sobre administração. Aí, se você lê filosofia, você vai lá e aprende sobre religião. Aí, você aprende um pouco sobre psicologia, sobre como é a emoção das pessoas. Aí, você vive um pouco e aprende como é que namora, como é que não namora, como é que são as coisas e tal. Aí, a sua ilha, o seu conhecimento, a sua sabedoria vai aumentando, a sua ilha vai aumentando. Só que o que aumenta junto? A circunferência da ilha, né? Então, quanto mais você sabe, mais limites entre você e o desconhecido existem, né? Então, as pessoas que, em geral, elas caminharam pouco dentro do caminho do conhecimento, elas têm muita segurança sobre o que elas falam, né? Elas colocam muitos pontos finais sobre as coisas. É porque elas caminharam muito pouco ainda. As pessoas que caminham mais e adquirem mais sabedoria, elas vão ficando mais de boa, assim. Elas vão ficando mais senhores do que diz. Entendeu? É isso. Então, as pessoas que são mais senhores do que diz, elas são mais sábias. E elas sabem que, realmente, o conhecimento que ela tem é muito limitado frente aos limites que ela já enxerga, né? Entre o que ela sabe e o que ela não sabe. É assim. Não estou dizendo que ser ignorante... Sabe essa história de dizer, ah, eu sou humilde. Assim, sabe? Querem dizer, não me condena porque eu não quero saber de nada, eu quero ficar na minha zona de conforto. Eu não gosto dessa atitude. Essa atitude, pra mim, ela não é uma atitude boa. Não acho que a pessoa deva ficar muito tempo numa zona de conforto. A não ser que ela tenha lutado muito por aquela zona de conforto, né? E aí ela quer viver ali um pouco, uns anos, né? Pra descansar e tal. Isso pode. Mas ficar numa zona de conforto por achar que isso é uma maneira melhor de viver? Não. Você está produzindo uma sociedade atrasada, né? Você tem que sair da sua zona de conforto. Tem que conhecer mais. Tem que se descobrir um desconhecedor nato, né? E é porque quando você faz isso, se tem uma coisa que brota quando você sabe... Não é saber somente, não é ter dados, mas é ter conhecimento e sabedoria, né? Que são etapas superiores das coisas, né? Não é somente ter dados, ter decorado coisas, né? É realmente ter conhecimento, quer dizer, como que se encaixam as coisas e ter sabedoria, né? Essas pessoas, elas adquirem naturalmente uma coisa chamada de humildade. Eu trabalhei na minha carreira, né? Ao longo da minha vida, eu trabalhei com as melhores pessoas do mundo dentro da física. Quer dizer, eu trabalhei com as melhores pessoas de Goiás dentro da ótica quântica, que é a minha parte da... dentro da minha especialidade. Eu trabalhei com as melhores pessoas do Brasil, lá no Rio de Janeiro, com o Vitor Dovide, que ele é diretor da Academia Brasileira de Ciência. Ele era meu orientador lá, o cara com quem eu trabalhava. Trabalho até hoje. Eu trabalhei lá na Alemanha com as melhores pessoas. Fiz reunião com gente, prêmio Nobel. E, assim, se eu pegar, por exemplo, o Luiz Davidovich, né? Ele é um dos caras mais geniais do mundo, assim. Ele é um dos caras mais geniais do mundo, assim. E ele é o cara que, quando você assiste uma aula dele, você fica tão empolgado que é assustador. Tem gente que mudou o curso só de assistir uma aula desse cara. Porque ele fala com propriedade, ele é muito humilde e ele toca o coração. É mais do que dar aula. E ele é completamente humilde. Sempre, é sempre assim. Eu já estive entre as melhores pessoas do mundo. As melhores pessoas do mundo, numa área, elas são sempre. Não existe exceção. Eu nunca vi essa exceção. Elas são sempre extremamente humildes. Elas são sempre extremamente humildes. Sabe por quê? Porque é um fato muito simples. Quando você está num nível de ser dos melhores do mundo, você simplesmente não tem energia para gastar com bobagem. Você não tem energia. Você não tem energia para gastar com bobagem. Nem um porcentozinho. Nem 0,001% da sua energia, do seu tempo livre, você não tem para gastar se você sabe mais ou menos do que fulano de tal. Se fulano de tal é assim ou assado. Essas pessoas simplesmente não chegam lá no círculo das pessoas que são realmente boas. De fato. Sem dúvida. Sem exceção. São as pessoas que estão movendo o mundo para frente. Não chega gente lá assim que tem picuinha na cabeça. Porque gente que tem picuinha na cabeça fica para trás. Gasta energia com picuinha. Enfim. Então, as pessoas boas mesmo, elas sempre são invariavelmente humildes. Não é assim do tipo. Ah, depende da personalidade da pessoa. Eu nunca vi pessoas que de fato são boas e que não fossem humildes. Porque não dá tempo de não ser humilde, entendeu? É muito mais barato energeticamente falando. Aceitar o que a outra pessoa está dizendo, né? Aceitar a realidade da outra pessoa. Isso é superior. Tá bom, gente? Então vamos voltar para o nosso... O que é que mudou, então? Eu falei umas coisas aí. Ah, foi topo, professor. Filosofia, talvez, um pouco. A lição de vida também. Boa, boa, boa. Gostei. É, é. Um pouco da minha vida. Eu já andei muito já, cara. Por aí, nas andanças da vida do mundo. Eu já fiz muita coisa. E agora, graças a Deus, estou conseguindo ensinar vocês aí. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu tenho que trocar. A gente está fazendo a troca. Eu estava falando para vocês que se o número der negativo ou divisão por zero, a gente descarta. Então, vamos continuar aqui. 90 dividido por 1,2 está aqui, deu 75, né? 10 dividido por menos 0,2, joga fora. 190 dividido por 0,2, deu 950. Então, a escolha é entre 950 e 75. Claro que o menor é o 75. O 75 vem da divisão do 90 por 1,2. Então, é a segunda linha que é a linha pivô. Então, a primeira, a coluna pivô é o x2, é a coluna do x2, e a linha pivô é a segunda linha. Portanto, quem que é o elemento pivô? 1,2. Ah, é o 1,2. Que droga. É número com vírgula, né? Agora vai ter uma divisão chata. Mas, fazer o quê? É isso mesmo. Você vai ter a calculadora na mão, você não tem medo de número com vírgula, né? Não, não. Tem alguém que tem dúvida aí que essa aqui é a segunda linha, que é a linha pivô? Fale agora. Todo mundo descobriu que essa aqui é a segunda linha pivô? Tá tranquilo, professor. A tranquilidade? O elemento pivô, então, professor, é esse 1,2 aí? Perfeito. O elemento pivô é 1,2. Perfeito. O elemento pivô é 1,2, tá? Tá aqui, ó. 1,2. Cadê aquele rapaz do primeiro pedaço da aula que ele tava descobrindo como é que faz as trocas, né? Como é que a gente... Agora que a gente descobriu o elemento pivô, o que a gente faz? A gente calcula a nova linha pivô. Nova linha pivô. Que é basicamente pegar essa linha pivô e dividir pelo elemento pivô. Então, eu vou pegar a linha pivô, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá feito aqui, ó. Explicitamente. Então, a nova linha pivô vai ser a velha, quer dizer, a linha pivô atual, né? 0, 0,6, 1,2, 0,1, 0,2. E vou dividir isso aí tudo por 1,2. É 1,2, galera. Exatamente. Então, vamos lá. 0 dividido por 1,2 tá aqui, ó. 0,6 por 1,2. 1,2 por 1,2. 0 por 1,2. 1 por 1,2. Menos 0,2 por 1,2. 0 por 1,2. 90 por 1,2. E assim por diante, tá? Então, aqui. Aqui vai achar a nova linha pivô, ó. Tá? Nova linha pivô. Aí, gente, aqui eu escolhi escrever na forma de fração. Você tem a liberdade do mundo pra fazer do jeito que você quiser, tá? Vamos lá. 0 por 1,2 dá 0. 0,6 dividido por 1,2. Meio. 0,5. 1,2 dividido por 1,2 dá 1. 0 dividido por 1,2 dá 0. 0,0. 1 dividido por 1,2. Pois é. Olha só. 1 dividido por 1,2, se você fizesse na calculadora, vai dar 0,08333333333 e tal. Então, 1 dividido por 1,2 dá 0,83333 e tal, entendeu? Você pode escrever isso se você quiser, você fica à vontade. Eu uso a calculadora para transformar isso na forma de fração. Presta atenção aqui, ó. Eu não sei se minha face está aparecendo grande aí para vocês ou está aparecendo pequenininha, né? Mas, olha, tem uma tecla que você digita na calculadora que aparece qual é a fração equivalente, ó. Quer ver? Viu que apareceu 5 sobre 6? 5, um simbolozinho que é sobre e apareceu 6, ó. 1 dividido por 1,2 é uma fração que é 5 sexto. Então, eu sei usar a calculadora para fazer a fração... A tecla AB barra C, professor? AB barra C, exatamente. Professor, eu coloquei o 0,833 mesmo, viu? Pode ser. Aí usa três casas decimais, tá? Você fez certo. É isso mesmo. Pode escrever o número com o dígito? Pode. Sem problema nenhum, gente. Lá no final vai aparecer aproximado lá. Mas não tem problema nenhum. Nenhum mesmo, tá? Menor problema. Eu coloquei na forma de fração justamente para poder fazer esse comentário aqui agora na aula. Eu botei na forma de fração só para poder fazer esse comentário. Porque aí, lembrar o cara que a calculadora te mostra a fração, se você quiser. Ela mostra a fração para você. Então, eu botei 5 sexto aqui de propósito, tá? 5 sexto é 0,8333 e tal. Menos 1 sexto, né? Menos 1 sexto, né? Então, esse número aí, ele é... Menos 0,166666, né? Aí o próximo é 0 por 1,2 dá 0. E 90 dividido por 1,2 é o 75, né? É o 75, né? Tá bom, meus queridos? Tá travando? Tá ok. Eu tô olhando, tem uma mensagem no WhatsApp aqui, né? Então, tem que bater a bola em todos os lugares. É, pode sim, tá? Se eu não tiver... Pode usar o número decimal, sim. Se não quiser usar a fração, fica à vontade. Pode usar o número decimal na tranquilidade aí. Não tem problema. Eu só não escrevi aqui de verdade para não ocupar muito espaço. A verdade também tem isso, sabe? Para não ocupar muito espaço aqui no PDF. Porque essa linha ia ficar gigantona. Tipo assim, ao invés de estar escrito 5.6... 5 sobre 6, ia estar escrito 0,833 aqui. Aqui ia estar escrito 0,167, né? 1,6,7 arredondando. Porque 6,6 foi para 6,7, né? Então tá. Então, obtido a nova linha pivô. Para de conversar. A nova linha pivô está aqui. Então, agora... A linha pivô, lembrando, é a segunda linha, né? Então, a nova segunda linha a gente já tem. A gente tem que trocar a primeira, a terceira e a quarta. A primeira, a terceira e a quarta, tá? Então, vamos trocar a primeira. Eu não vou fazer com vocês de novo. Porque a gente já sabe fazer isso aqui. A gente já fez isso aqui tantas vezes, né? Se alguém tiver dúvida, me fala. Porque aí eu faço como se fosse a primeira vez. Mas eu vou aqui. Só completar a tabelinha aqui. Olha só. A primeira linha. Então, vamos escrever aqui. Aqui a gente escreve a nova linha pivô. Aqui eu vou multiplicar por um número. Que número? Bom, eu estou trocando a primeira linha. Vamos olhar a primeira linha aqui, ó. Na primeira linha, na coluna pivô, que aqui é o x2, eu tenho menos 5,2. Então, vai passar aqui o quê? Mais 5,2. Troca o sinal. Então, tá. A primeira linha, eu peguei ali na tabela e copiei. E aí, tá tudo montado. Então, vamos lá. 5,2 vezes 0. Deu 0. 5,2 vezes 0,5, né? Dá 2,6. 5,2 vezes 1. 5,2. 5,2 vezes 0, dá 0. 5,2 vezes 5 sobre 6, aí dá essa fração. 13 terços. Aqui, quem fez os números decimais, tá colocando o quê? 4,333. 4,333. 5,2 vezes menos 1 sexto, dá menos 13 dividido por 15, que é menos 0,867. Arredondando, né? Então, é menos 0,867. Então, esse númerozinho aqui seria menos 0,867. 5,2 vezes 0, dá 0. 5,2 vezes 7,5, 390. Então, 5,2 vezes 75, né? Na verdade, eu falei 7,5. Eita! 5,2 vezes 75, dá 390. Primeira linha aí, ó. Então, agora somando, né? Somando aqui. 0 mais 1 dá 1. 2,4 mais 0,4 dá 3. 5,2 menos 5,2, 0. 0 mais 0 dá 0. 13 sobre 3 mais 0 dá 13 sobre 3. Menos 13 sobre 15 mais 1,2 dá 1 terço. Quer dizer, dá 0,33333 e tal. Dá 0,33333 e tal. Então, se você quiser colocar 0,333 aqui, pode. Fique à vontade. 0 mais 0 dá 0. 390 mais 60, 450. Essa é a nova primeira linha, né? Então, essa é a nova primeira linha. Então, boa notícia, né? Acabou. Vai acabar nessa última tabela. Porque todos esses números são positivos. Tá bom? É isso. Graças. Graças. É a última. Então, falta só trocar mais duas linhas e acabou esse exercício aqui. Então, para trocar a terceira linha, né? Vamos trocar a terceira linha aqui, ó. Vamos pegar ela aqui. Terceira linha. Vamos escrever ela aqui. Escrevi. Copiei. A nova primeira... A nova linha pivô eu já coloquei aqui. A nova terceira linha que eu quero trocar eu coloquei ali. E aqui eu vou descobrir quem é o número que eu vou botar aqui, ó. Vamos lá. Tô trocando a terceira linha, né? Então, a terceira linha tá aqui, ó. A terceira linha tá aqui. E o x2 tá aqui. A coluna pivô, né? Então, aqui tem menos 0,2. Vai pra lá. Mais 0,2. Então, tá aqui, ó. Gente, cadê a turma? Vocês estavam falando tanto, agora vocês estão desaparecidos. O que que foi? Estamos aqui. Estou aqui. Está na atenção, professor. Todo mundo aqui. Ah, apareceu um rapaz. Estou concentrado na resolução. Ah, tá bom. O Dian, então. E eu ainda estou... Você me fez umas perguntas que eu vou te responder. Depois que apareceu essa situação aí, ela começou a prestar atenção. Calou a boca. Qual situação? Depois que apareceu as frações. Ah, é? Ah, vocês podem usar os números decimais aí. Tranquilo, viu, Aline? Tranquilo. Pode usar o número decimal aí. Tranquilidade. De novo, eu coloquei as frações justamente pra lembrar você que é um número normal como outro qualquer pra ser usado, né? Beleza. Mas pode usar o número decimal tranquilo. Então, vamos lá. Trocando aqui, então. O número aqui é 0,2. Acabamos de ver ali em cima. 0,2 vezes 0? 0. 0,2 vezes 0,5, né? 0,1. Quer dizer, 20% de 0,5, né? 0,2 vezes 1? 0,2. 0,2 vezes 0? 0. 0,2 vezes 5 sextos? 1 sexto. Que aí vai dar, né, gente? 1 sexto, né? Dá 0,166666. Que aí a gente arredonda pra 0,167. Então, esse númerozinho aqui, 0,167. Agora, 0,2 vezes menos 1 sexto dá menos 1 sobre 30. Eu fiz esse exercício porque a colega pediu. Falou assim, nossa, apareceu tanto número decimal. Esse número aí é menos 0,033. Esse número aqui, ó. Menos 1 sobre 30, né? É menos 0,033. Então, 0,2 vezes 0 dá 0. 0,2 vezes 75 dá 15. Então, agora, somando esses dois aqui, ó. Somando o resultado da multiplicação. Multiplica primeiro e depois soma com a linha que você quer trocar. 0 mais 0 dá 0. 0,1 mais 0,4 dá 0,5. A soma desses dois números deu 0. A soma desses dois números aqui deu 1. A soma desses dois números dá 1,6. Menos 1 sobre 30, né? Mais 0,2 dá 1 sexto, né? Então, essa resposta tem que dar 1 dividido por 6, que é 0,16666 e tal. 0 mais 0 dá 0. E 15 mais 10, 25. Então, a nova terceira linha está calculada. Dúvidas? Está indo bem aí? Sim, professor. Está tranquilo. Beleza. Então, vamos embora. Vamos trocar agora a quarta linha. Escrevemos a nova linha pivô aqui. Vamos ver quem que a gente multiplica aqui, ó. Vamos lá. Quarta linha. Então, a quarta linha está aqui, ó. Então, eu olho na coluna pivô, que nessa aqui é o x2. Então, na intersecção eu tenho o 0,2. Então, na quarta linha, na coluna do x2, eu tenho 0,2. Então, eu vou passar para lá menos 0,2. Está aqui. Menos 0,2. Você vê que aqui, para trocar a terceira linha, eu multipliquei por 0,2. E aqui, eu estou multiplicando por menos 0,2. Então, essas respostas aqui vão ser os mesmos números com sinal trocado, né? Então, fica ligado nesse tipo de facilidade que, às vezes, o exercício te dá, né? Então, vai ficar 0 menos 0,1, menos 0,2, 0, menos 1 sexto. Aqui está menos 1 sobre 30. Então, aqui é 1 sobre 30 positivo, né? Aqui está 15. Aqui fica menos 15. Então, facilitou. A quarta linha que a gente quer trocar está aqui. Eu só copiei ela, né? É a quarta linha que tem o 190 aqui no final, né? A quarta linha está aqui. Copiamos aqui, né? Está aqui copiado. Agora, chegou a hora de somar. 0 mais 0 deu 0. 2,5 menos 0,1 deu 2,5. Somando essas, deu 0. Somando essas, deu 0. Agora, a soma dessas duas vai dar menos 1 sobre sexto. A soma dessas duas deu menos 1 sobre sexto também. A soma dessas duas deu 1. E 190 menos 15, 175. Copiando, então, a nova linha pivô lá para a segunda linha. Colocando essa aqui na nova, essa aqui é a nova primeira linha. Colocando a terceira linha como sendo essa linha aqui, ó. Colocando a quarta linha como sendo essa linha aqui, olha aqui. Então, essa aqui é a nova tabela. Finalizamos. Obtivemos a minha nova tabela. E aí vem a pergunta. Acabou? Acabou? Não. Agora acabou, tá tudo positivo. Graças a Deus que essa agora tá tudo positivo. Acabou. Ainda falta definir as negativas, não negatividades. Já tá definido. Só tá faltando umas variáveis. Tem que escrever lá, tem que escrever. As variáveis básicas, só falta isso. Mas a linha, isso daí já tá pronto, acabou. O cálculo tá pronto. Exatamente. É só escrever agora. Essa aí acabou. Acabou. Essa aí acabou. Agora é só obter a solução aqui, né? Que felicidade. Então, olha, tem muitos colegas que falaram junto e eu fico feliz. Então, quer dizer que essas pessoas falaram é porque já estão sabendo. Agora, pra quem não tá sabendo se acabou ou não, olha nessa primeira linha aqui, ó. Tem número negativo aí? Não. Então, acabou. Porque se tiver número negativo, a solução não é ótima. Se todos os números for positivos, a solução é ótima. Então, a solução é ótima. Basta pegar a solução agora. Então, vamos lá. Quem são as variáveis básicas? X2 é uma variável básica. Quanto que vale o X2? 75. Tá aqui, ó. As variáveis básicas resultam. X2 vale 75. Outra variável básica. X3 deu 25. Então, o X3 deu 25. Beleza? XF3 também é variável básica, ó. E deu 175. A sobra, né? 175. É a quantidade de recurso lá que tá faltando pra otimizar a questão. Vamos lá. As variáveis não básicas são as outras, né? X1, XF1, XF2. Todas elas ser igual a zero. E o valor ótimo da função, né? O valor que otimiza a função vale 450. O gabarito tá correto, né? Porque a gente já sabe o gabarito dessas questões, né? Porque aqui, quando eu dei as soluções, eu coloquei aqui também o gabarito, ó. Então, a solução dessa C, né? Dessa letra 1.6, né? Que é a letra F, minha. Tá aqui, né? Z450 e tal. Deu certinho com o gabarito. Bateu. Bacana. Então, tá aí, gente. Fizemos mais um exercício. Aí eu comentei aqui. Observe que eu deixei em forma de frações propostalmente, né? Interessante que você saiba usar a calculadora para conseguir obter esses frações rapidamente. Enfim. Só um comentáriozinho a mais aqui, tá? Então, é isso, gente. Resolvi mais um simplex. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando você treinar o simplex, você consegue fazer um exercício desse aí em 10 minutos. Tranquilo. Talvez menos, se você usar a calculadora. Mas, assim, tipo, 3 tabelas, 10 minutos, tranquilo. Só que pra... Quer ver? Tem uma menina aqui que já fez todos os exercícios. Tem uma dos alunos aí, tem uma pessoa que já fez todos os exercícios. Pergunta pra ela quanto tempo que ela demora pra fazer um. O primeiro que ela fez demorou 3 dias, eu lembro que ela me falou. Mas hoje ela já fez todos os exercícios da lista. Vai virar monitor. Aproximadamente uns 10 mesmo, professor. Já fiz bastante também. Tipo assim, gente. Eu gastei aqui 3 vídeos, né? Porque esse vídeo já tá quase acabando. E vai ser nosso último vídeo hoje. Porque não dá pra começar outro exercício, né? Eu já fiz quase todos os exercícios da lista aí. Tipo, nesses vídeos todos. Já tem quase todos os exercícios da lista resolvidos, viu? Faça os que faltam só, por favor. E é assim. O que eu tô tentando falar pra vocês é que vocês têm que treinar a fazer esses exercícios simplex agora. Tá? Porque eles começam a ficar um pouco mais rápido. Você começa a pegar uns atalhos. Fazer as coisas mais assim, mais rápida, tá? E com 10 minutos você consegue fazer um simplex assim com 3 tabelas. Talvez 3 minutos aí você já faz um com 4 tabelas. Assim por diante, né? Mas... Aragão. Professor, me responde uma pergunta. Em questão da plataforma. Sim. Você vai cobrar lá os desafios? Às vezes, respostas? Isso. Eu tenho que falar pra vocês qual que é o desafio que eu quero que vocês façam pra valer a chamada dessa semana, né? Na semana passada foi qual o desafio? Alguém lembra? Que eu pedi pra vocês fazerem. Na semana passada? Dícia, né? É. Lá na outra semana... A outra foi a unidade 6, eu acho. A unidade 6. 6? De 6, meia dúzia e tal? Isso. O desafio da unidade 6. Ah, então tá. Então, deixa eu escrever isso aqui no WhatsApp, né? Então, na aula do dia 3... Aula do dia... Pessoal, você tá escrevendo, eu acho que no grupo é errado. Ah, é verdade. Peraí, estatística 2? Não, isso aqui é lá na pesquisa. É pesquisa operacional. Então, tá aqui. Aula do dia 3 de abril. Foi a unidade 6. Então, a aula de hoje, vamos olhar aqui. Aula dia... Hoje é dia 17, né? Aula do dia 17 de abril. Qual é a unidade? Vou botar a unidade 7 aqui, mas eu nem sei. Bora olhar lá. Bora olhar lá pra ver se a matéria cabe, né? Pra ver se casa direitinho. Cadê? Tá aqui. Então, vamos olhar aqui. Conteúdo da disciplina. Vamos olhar a unidade 7 pra ver se dá direitinho pra gente. Análise de sensibilidade, né? Isso aqui é análise de... Ah, vamos ver se a pergunta é fácil, porque às vezes a pergunta é fácil, né? Análise de sensibilidade é o que eu chamo de análise econômica, né? Tipo assim... Qual que é, professor? A unidade? Eu tô verificando ainda. Porque tem que ser compatível com a matéria que a gente tá vendo, né? Análise de sensibilidade. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ler o exercício. Você trabalha em uma empresa de produção de brinquedos que produz dois tipos de...